Olá gente, Ricardo da empresa do campo agrícola, hoje estou difícil para gravar vídeo, cheguei aqui na chácara, tive uma surpresa muito desagradável isso aconteceu hoje de manhã, agora está terminando o dia já, infelizmente um vizinho que planta a nossa área aqui, vou mostrar para vocês essa área aqui, toda essa área aqui, ela vai ser preparada para plantio agora, então tem um vizinho que eu cedo essa área e ali em cima, aqui nessa imagem agora, estava a minha capineira de capiaçu, e infelizmente aconteceu uma tragédia vou subindo com vocês ali, para vocês entenderem um pouco melhor, enquanto isso a gente vai conversando bom gente, meu vizinho, se sabia ou não, ele é agricultor, mas não sei se está muito desinformado mas ele derrubou meu capiaçu, achando que era capoeira, para preparar a roça, e o meu capiaçu estava ali já há dois anos naquele local, num pedaço que ele não plantava, mas aconteceu gente, vou mostrar para vocês aqui a situação que ficou aqui esse capiaçu, esse capiaçu já estava com dois anos, tudo matrizes, e agora para não perder esse material a gente ia doar essas mudas para os nossos clientes, infelizmente esse projeto teve que ficar bom gente, vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês um pouco da situação o que aconteceu aqui, que eu ainda não assimilei, não acreditei nisso bom, para quem assistiu o vídeo do capiaçu versus frio, que fala da geada aqui eu tinha uma capineira de um metro e meio mais ou menos, que é uma capineira nova e lá o fundo, onde estão os meninos lá, era aquela capineira grande, que a gente já fez vários vídeos nela é a minha capineira aqui de, que a gente trabalha, fazendo os estudos técnicos para postar vídeo para vocês e o meu vizinho fez isso, ó, aqui ó, passou com uma rotativa, arrancou tudo, ó aí hoje de manhã chamei os funcionários, olha isso, os pés arrancados tudo chamei os funcionários hoje de manhã, e a gente está tentando aproveitar o que dá aqui para plantar uma outra área agora aqui, ó, o vizinho também, né, pediu desculpas e tal, não foi por querer e o pessoal está aqui, ó, separando muda, mas pode ver que os pés, ó, estão todos arrancados com raiz e tudo sobrou aquele pezinho ali, uma toceirinha ali, alguns fiapos ali, lá o fundo mais uma toceirinha de nada que a gente vai fazer o próximo vídeo lá na empresa, e eu preciso umas mudinhas para plantar lá então eu vou deixar essa toceira aqui, aqui eu não sei o que a gente ainda vai aproveitar aqui vamos tentar aproveitar o máximo possível, ó, a gurizada está o dia inteiro aqui cortando muda para tentar aproveitar alguma coisa então, gente, a gente ficou muito triste com a situação, né, não é uma situação normal infelizmente, né, acontece às vezes na nossa vida coisas que a gente não tem explicação mas Deus sabe de tudo, né, Deus é nosso guardião, Deus tem os nossos caminhos nas suas mãos e sabe o que ele faz, e o que eu tiro de lição disso, é que aqui o conhecimento que eu adquiri o conhecimento que eu consigo passar para vocês, esse ficou, esse não foi arrancado com esse capiaçu esse não vai levar quatro meses para ser restaurado, né, porque ele está aqui ele ficou aqui presente nas nossas vidas, ficou presente na minha vida isso aqui, isso aqui a gente vai recuperar, inclusive lá atrás, ó, lá do outro lado da casinha branca lá, ó, tem mais uma área, aquela área eu vou plantar toda de capiaçu para a gente também levar para as feiras que vão acontecer mais adiante então a gente vai levar capiaçu moído, né, mudas de capiaçu para fazer distribuição e lá na empresa nós estamos plantando lá uma capineira bastante grande, né grande que eu digo para a doação de mudas então o projeto que eu tinha aqui nesse local e um projeto que por algum motivo Deus tirou dos meus planos era, aqui eu tinha mais ou menos, gente umas 40, estimo mais ou menos aqui umas 400 mil mudas, né que estariam aqui gemas então a gente, inclusive chegou a lançar um dia antes a gente lançou a promoção para as compras quem comprava a máquina conosco, embalagem para nossos clientes e fazia a doação dessas mudas justamente porque elas já estavam aqui com bastante tempo esse capiaçu não está mais em condições vocês podem ver, ele tem dois anos, ó aquele ângulo que sobrou ali, ó ele não tem mais condições, ó de aproveitamento para o animal então ele é só para a gema mesmo ele está muito seco, ele está muito passado, né e a capineira nova ali a gente também estava fazendo para a muda mas gente, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte tudo na vida tem um porém tudo na vida tem um sentido Deus sabe de tudo se aconteceu isso, é porque precisava para a gente ter uma lição, para a gente ter um aprendizado e a gente planta de novo então quando aconteceu uma coisa na sua vida que nem aconteceu aqui comigo nunca pense no que foi e porquê e fique ali se lamentando vida para frente a gente sempre precisa pensar daqui para frente agora, daqui para frente é aproveitar o que dá replantar e é vida que segue a gente nunca pode ficar se lamentando o tempo que a gente perde se lamentando é o tempo que a gente perde da vida sempre atitude, gente Deus sabe de tudo e Deus nos ajuda quando a gente toma atitude para seguir adiante gente, obrigado a todos o vídeo foi aqui, um vídeo aqui na roça do jeito que deu a gente está aproveitando o que dá e logo logo a gente vai ter de novo o nosso capiaçu de volta e a gente está justamente numa etapa de plantio nos vídeos então ele aqui, nesse caso no material que eu faço para vocês não vai fazer falta esse capiaçu mas com certeza a gente vai ter roças de capiaçu logo logo e a gente vai passar a doar para as pessoas que precisam eu não vendo comida de capiaçu nunca vendi, nunca vou vender eu ganho de graça Deus me dá e eu dou desde o tempo dos apóstolos quando Jesus mandou eles fazer o tempo do apostolado depois da morte de Jesus ele dizia de graça ganhais e de graça deis ele falava disso sobre os milagres sobre tudo então eu acho que a nossa vida é assim o que a gente ganha a gente também tem que dividir com os outros assim como o meu conhecimento o meu conhecimento como cidadão eu ganho ele de graça a gente busca o conhecimento sozinho eu não pago pelo meu conhecimento eu estudo aqui tem custo? tem mas é um custo meu eu preciso desse conhecimento então esse estudo aqui eu divido com vocês todas as experiências e tudo que eu falo para vocês eu trabalho em cima de o que eu aprendi aqui o que eu pratiquei aqui e vou estar ajudando vocês sempre nas suas capineiras obrigado a todos e sempre lembre tudo na vida o lado positivo até o próximo vídeo